Boa tarde, pessoal do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de aula, tá certo? Nossa aula, hoje vamos finalizar quando temos o livro do Romano, como eu disse para vocês, que é só o capítulo, né? Só o capítulo, K13, nós vamos encerrar este conteúdo que é sobre o Império Romano. E depois, pessoal, eu vou passar para vocês. Então, um de vocês tem que colocar um vídeo falando dos Imperadores Romano, tá bom? Porque nessa aula a gente não falou, aliás, neste capítulo, a gente falou do Império Romano todo, mas não falando dos Imperadores, vários, diversos Imperadores. Então, não tinha como a gente ver os diretores, não tinha como. Então, vamos falar, né? Falamos sobre amor, né? Falamos sobre casamento na Roma Antiga, falamos sobre as direções, falamos sobre as habitações na Roma Antiga e agora a gente vai falar sobre a religião humana. Gente, a religião humana era muito parecida com a religião greia. Os romanos, eles eram politeísticos, eles eram politeísticos, ou seja, eles acreditavam a existência de vários deuses. Inclusive, os deuses gregos, os deuses romanos, aliás, eram os mesmos deuses gregos, com a diferença de que eles recebiam outras denominações. Os romanos também, pessoal, eles tinham suas crenças, né? Antes dessas crenças de acreditar nos deuses, né? Eles também tinham outras crenças, crenças, crenças tradicionais de colocar no seu povo. Inclusive, a questão do paganismo, né? A questão das superstições, também eles tinham essas crenças. Então, como eu disse, os romanos, eles eram politeísticos, né? Que acreditaram mais o deus. O Estado romano definia uma religião oficial que é representada como todos os deuses de origem greia. Então, os deuses romanos eram praticamente os mesmos deuses gregos, de origem greia. A única diferença é porque eles recebiam outros nomes, né? Outros nomes. Então, sim, mas a questão, a característica do politeísmo é o mesmo, que eles acreditavam com essa existência desses vários deuses. E os cidadãos romanos, pessoal, buscavam a proteção dos espíritos, além da questão da proteção de Deus, eles também buscavam a proteção dos espíritos comércios, chamados de lares, e nos espíritos antepassados. Então, você vê também que eles tinham essa crença nos espíritos domésticos, nos espíritos com os antepassados, as quais eles lidiam o culto dentro de casa. Eles realizavam esses cultos aos espíritos com os antepassados, né? E aos espíritos domésticos dentro de suas residências. Os vários ascensos da vida privada, porque estavam fortemente relacionados com os vários deuses. Ou seja, a vida religiosa estava muito relacionada com o dia a dia dos romanos. Assim também como os creios, inclusive, que eles pintavam, muitas vezes pintavam o seu próprio cotidiano, relacionando também com a vida divina também, destes deuses. E em homenagem aos seus deuses, os romanos relacionados, realizavam festas, jogos, oferendas, e diversas outras cerimônias para homenagear esse deus. Assim também como são os creios, né? Que inclusive criaram, deram a alinhar as olimpíadas, como uma forma de homenagear o deus do deus, que é Zeus. Então, assim, você vê que é muito parecido, né? A forma como os romanos viam a religião, muito parecida com a forma como os creios também viam a religião. Só que os romanos, além de nos acreditarem nesses deus, a gente também vai acreditar com os antepassados, com os espíritos antepassados e também com os espíritos domésticos também, que são chamados de mares, e faziam referências para esses espíritos, certo? E a gente vai citar aqui, não são só esses, tá bom? Pessoal, também não quero ver que vocês memorizem Deus, qual deus, quero que ele representasse cada um deus, representasse todos os deuses romanos, não. Então, eu vou colocar isso para vocês entenderem, né? Que os romanos, eles tinham vários deus. Eu coloquei alguns principais deus romanos, mas existem vários outros, né? Assim como os creios também tínhamos, os romanos também tinham o universo de deus. Então, vamos falar aqui como Júpiter, Júpiter, né? Para os romanos, Júpiter. Lá, os gregos, os gregos, os gregos chamavam de Zeus. Já, os romanos chamavam de Júpiter. Para os gregos, Zeus, é o deus dos deuses, né? Então, também são só os gregos romanos, já para os romanos, o deus, o deus, né? Que era o rei de todos os deuses, que representaram o representante o dia, né? E era o deus soberano, era Júpiter. E para você ver, lá, para os gregos, era Zeus. Juno, na Grécia Antiga, era chamado de Eda. E já, para os romanos, era Juno, que era a rainha dos deuses. Era, era a era para os gregos. E Juno, era a rainha dos deuses, para os romanos. Apolo, né? Esse aqui é o mesmo nome. Apolo, o deus Apolo, que é o deus da luz do sol, daí o patrão da verdade, na Grécia Antiga, também era chamado de Apolo. Marte, na Grécia Antiga, era chamado de Adas, né? Que era o deus da guerra. Já para os romanos, era chamado de Marte. O deus da guerra recebeu o nome de Marte. E Diana, né? Na Grécia Antiga, era Artemis, que era a da caça, da da castidade dos animais selvagens. Para os romanos, era Diana. Então, você pega aqui uma diferença, né? Os mesmos deuses fazem com outros nomes, né? Os romanos, é, denominaram, né? Outros nomes parecem deuses. Então, as contribuições romanas. Vamos ver, pessoal, que os romanos, eles contribuíram, tivessem uma contribuição, deixavam legado, com um nome muito grande para as civilizações cultuais, né? Para as nossas civilizações, para nós, brasileiros, inclusive. Por exemplo, a questão da língua, né? O latim, o latim romano, a raiz de muitos idiomas que nós hoje conhecemos, inclusive o nosso português, a origem é romana. Por quê? Tem o latim, a língua, a língua matriz, a língua rainha, é a língua que dá origem a outras línguas, certo? Então, assim, os romanos contribuíram também na língua, porque outros idiomas que se originaram no latim, inclusive o português, nós falamos aqui no Brasil o português de Portugal, hoje hoje temos o latim romano, né? O português, o espanhol, o francês e o italiano, certo? Por exemplo, a palavra felicidade, é felicidade em português, felicité em francês, certo? Então, assim, são palavras que se originaram de uma mesma matriz, de uma mesma língua humana que foi o latim. Então, os romanos contribuíram também na questão da nossa língua. A questão da religiosidade, gente, os romanos deixaram o regalo muito grande, que foi o quê? Nós somos cristianos, que é o cristianismo, a crença na existência de um Deus, um único Deus, que é claro, primeiramente, vocês viram que os romanos, eles eram coliterísticos, né? Que estavam na existência de diversos deuses, mas, depois, do nascimento de Jesus Cristo, é claro, depois de sofrer muita perseguição, né? Os cristãos, a religião de rumo oficial passou a ser o cristianismo, né? Então, também, é outro legado cultural que os romanos nos legou, deixou para a nossa sociedade atual, né? Então, é muito importante também lembrar disso. Outras, outras duas áreas importantes, e os romanos também deixaram o legado cultural muito grande para as civilizações ocidentais, foi a arquitetura e a engenharia. Gente, os romanos se desenvolveram, assim, nesse aspecto. Os romanos fizeram obras, né? Fizeram templos, fizeram grandes construções, no qual, ainda hoje, muitos governos, muitos países, inclusive, tem como base essas construções, né? Por exemplo, os romanos construíam uma sociedade em expansão, com grande contato com outros palcos e culturas. Isso fez com que a cultura romana fosse muito diversificada, sofreu influência de outras culturas, inclusive da greia, que incorporou essas culturas. E os romanos usavam como inspiração arquiteto e engenharia, obras verdíssimas da cultura etrusca e da cultura creia para desenvolver seus projetos. A arquitetura romana possui muitos elementos inovadores, algumas nas décadas e nos... nas décadas dos mesmos, aliás. Olha só, gente, um arquitetudo. Gente, isso aqui, essa construção é típica da construção dos romanos, certo? Nesses arquitetudos, eles faziam, transportavam, por essas três arquitetudos, eles transportavam uma árvore. muitas vezes por onde eram levados lá, tantas residências de Roma. Então, o arquitetudo de Cedoga, que está com o exemplo para vocês verem, ele foi construído, gente, durante o século 12, no pecado dos imperadores romanos, estivesse passeando e trajando. Olha só que construção bonita. O arquitetudo, que resta, que resta, tem 29 metros de altura e 728 de longitude total. 167 artes, olha, você viu. Esse tipo de arquitetudo aqui, pessoal, tem títulos romanos, o de arco, de arco, a montação, certo? 79, 50 e 88 dobrados, foram empregados, é, a grosso morro, 100 e 35 vinculados, de gramírio. Então, você vê que essas construções aqui, esses modelos de, de, de obras arquitetônicas, né, eram, é, dos romanos, que serviam para, como base, de cada um, para vários outros povos, né, países, que adotaram essa, essa, esse formato, essa engenharia, né, essa arquitetura aí, dos romanos. Então, eles contribuíram muito também, com a arquitetura e a engenharia, fazendo grandes obras, nas construções. No campo do direito, pessoal, também, os romanos deixaram pegado, muito importante, para a nossa civilização atual, e para o nosso prazer. Influências, ainda hoje, influencia ainda ainda hoje, contrato de compra, venda, venda ou hipoteca, custos de direito atual, que estudam o direito humano, e muitas espécies, as pessoas que fazem o curso de direito, elas estudam, inclusive, o direito humano, também sempre de base, para o direito nosso atual. Outro aspecto do direito humano, é a separação do público-privado, o que é público-privado, o que é privado, ou seja, o que é particular, e o que é. público. Na literatura, nós já vimos lá atrás, coéritos como Virgílio, autor de ameiro, Cícero, Lucílio, e Sênero, também, nós vimos na aula passada. Então, para a gente finalizar, vamos falar aqui, de Jesus e do Cristianismo. Eu acredito que todos vocês, que eu só conheço, um pouco da história de Jesus Cristo. Todos vocês, já ouviram e já assistiram, o filme Jesus. E a gente sabe, que o Jesus, ele nasceu, na província romana, ele nasceu na província romana, inclusive, foram os romanos que o crucificaram, mas Jesus Cristo, ele foi perseguido, não é porque Jesus Cristo, era, era, não é porque os romanos perseguiam, todas as pessoas daquela forma, Jesus Cristo, ele foi perseguido, porque ele foi dado, como o Filho de Deus, e os romanos, não acertavam, não acertavam, por quê? Porque para eles, havia vários deuses, como é bem, que os romanos, eles não acreditavam, na existência do mundo de Deus. Então, eles achavam, que era mentira, que eles inventaram, que eles estavam inventando isso, os cristãos, para poder tomar o lugar deles, para poder tomar o poder. Eles tinham, diziam assim, que nada, quer dizer, que era o rei, eu não posso dar uma coroa na cabeça dele, que era o rei, então assim, só que, como Jesus, a questão do rei, Jesus era rei, porque ele se achava, não é que ele se achasse rei, ele era rei, ele foi considerado rei, por seus servidores, mas o rei, por ser um filho de Deus, entendeu? Ele não queria tomar o lugar, porque Jesus Cristo, ele não veio para a terra, com o objetivo, de tomar o lugar de ninguém, Jesus Cristo, ele não estava no poder, Jesus Cristo, ele não estava nas coisas simples, Jesus Cristo, ele não estava no povo, Jesus Cristo, ele não estava no pessoa simples, simples, gostava dos domingos, eles jamais queriam tomar o poder de ninguém, sabe, os romanos, eles se sentiam ameaçados, pela figura de Jesus Cristo, eles mataram Jesus Cristo, eles perseguiram, eles torturaram Jesus Cristo, eles crucificaram Jesus Cristo, não era porque eles eram nu, em março, não era só por isso, é claro que havia maldade, mas os romanos fizeram isso, porque eles não acreditavam, que Jesus era o filho de Deus, assim como muita gente, não trajetou, porque quem crucificou Jesus, não foram os humanos, quando Jesus foi lá julgado, Jesus foi colocado a julgamento para o povo, quem assistiu o filho de Jesus, sabe, Jesus foi colocado, para ser julgado, perante a multidão, e quando, o poço Pilatos, ele, na época, foi, 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 quando derrubou o julgamento, perguntou a população, quem é que pode ser condenado, Jesus ou Balabás, Balabás é um bandido, sanguinário, e o povo preferia libertar a Balabás, então, assim, o povo que escolheu Jesus, o povo que escolheu, o que Jesus, é por isso que, é por isso que eu disse, meu pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, por quê? Porque, na verdade, a própria população, quis a morte de Jesus Cristo, então, Jesus, ele foi, ele foi, ele foi, especificado, como todo mundo já conhece, então, o cristianismo, pessoal, surgiu, é claro, de Jesus Cristo, e surgiu na Roma Antiga, e quando surgiu, o cristianismo, após a morte de Jesus Cristo, após Jesus Cristo, a ser crucificado, os cristãos, as pessoas que seguiam Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, eles foram procurados, eles foram caçados, eles foram perseguidos, vários governadores, aliás, vários imperatórios romanos, perseguiram os cristãos, até eles conseguirem, até chegar o dia, em que, o cristianismo, se tornou, a religião, fiscal de Roma, mas, até então, eles foram perseguidos, um dos primeiros imperatórios, que perseguiram os cristãos, foi o que foi Nero, Nero, na época, Roma, tinha um dos incêndios, aí, Nero, colocou a curva de incêndio, nos cristãos, e começou a perseguir, a perseguir, eles se escondiam, eles se escondiam, em vários casas brudas, mas, eles tinham, levado a ser uma religião, os ensinamentos de Jesus, a todo o povo, e eles conseguiram, começar a ter muitos seguidores, e os romanos, começaram a ficar com medo, do crescimento dessa religião, por isso, que eles passaram, a perseguir cada vez mais, o cristianismo, a expansão feitável, unificou o povo do império, muita gente, mas, ao vir o cristianismo, uma, uma, uma ângua, para ele se agarrar, como uma forma, de tentar minimizar, os sofrimentos que eles vivem, então, na época, foram ser uma ângua, a religião de escadas, justamente, para facilitar, a perseguição, aos cristãos, então, os cristãos, foram perseguidos, em todos os sentidos, essa religião, teve conflito, com a religião humana, por quê? Porque os romanos, tinham medo, tinham medo, que elas tomassem lugar, dos romanos, das religiões romanas, e as perseguições, começam, passam a ter mais ou menos, violência, os imperadores domiciliano, e a deano e duplaciano, foram particularmente, bastante, violentos, as perseguições, aos cristãos, olha só, eles se escondiam, em túneis, e galerias, escavadas, e subsolo, os cristãos praticavam, como escondidos, e os escondidos, porque eles eram perseguidos, e se juntavam, os seus mortos, também, e escondidos, no início, então, a religião cristã, os judeus, os romanos, os perseguiram, perseguiram demais, Jesus, o principal líder, foi justificado, como todo mundo já sabe, né, só, que isso tudo, só mudou, olha só, isso tudo, todas essas perseguições, só acabou, no ano de 313, depois de Cristo, depois de Cristo, ou seja, 300 anos, mais de 300 anos, após a morte de Cristo, é que, foi editado, por Constantino, né, o Edito de Milano, o que é o Edito de Milano? que dava liberdade, para os cristãos, seguirem sua religião, ou seja, foram mais de 300 anos, de perseguição aos cristãos, e somente em 313, depois de Cristo, é que Constantino, oficializou, oficialmente, o cristianismo, e passou, a respeitar a religião, e não perseguir mais, os cristãos, então, você vê, foi um tempo, muito longo, de perseguição, aos seguidores, Jesus Cristo, tá certo? Então, é isso pessoal, eu vou passar aqui, uma página apenas, para vocês responderem, a página 271, vocês vão responder, é apenas, este capítulo, tá certo? Eu vou depois, tirar uma live, para a gente, fazer uma revisão, a correção da atividade, e é claro, uma revisão, e como sempre, eu posto para vocês, tudo o resumo, da prova, tá certo? Então, boa tarde a todos, e fique com Deus, e até a próxima aula. e até a próxima aula, e até a próxima aula. E aí,